Quais seriam os tratamentos básicos da artrose anos atrás? A pessoa fazia, o médico falava, olha, não vou te operar, você vai fazer uma fisioterapia, tomar um anti-inflamatório e vai levando aí. Ou, ó, chegou no momento de operar, não tem jeito, você vai fazer uma troca da tua articulação, popularmente chamada de prótese. Só tinha isso, né? Ou aqui ou ali. Hoje, existe um mundo aqui no meio, um mundo de situações. Hoje a gente entende que a artrose, ela faz parte de um grupo de doenças relacionadas, tal, que a gente chama de síndrome metabólica. Então, obesidade tem a ver com a artrose? Tem. Diabetes tem a ver com a artrose? Tem. Alterações de tireoide, alterações, né, de glândulas no teu corpo? Sim. A parte alimentar tem? Tem. A gente entende que tudo isso aí que a gente vê, né, problemas de coração, tem a ver com a artrose? Tem. Então, primeira coisa, a gente tem que começar a tratar a pessoa como um todo. Não é só um joelho, não é só um quadril. A gente tem que entender essa situação. Não é só um quadril, 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 não é só um